Os teus olhos, negros, negros, são gentios, são gentios da Guilherme. Os teus olhos, negros, negros, são gentios, são gentios da Guiné. Ai da Guiné, por serem negros, negros, gentios por não terem fé. Ai da Guiné, por serem negros, negros, gentios por não terem fé. Os teus olhos são brilhantes. Semelhantes aos rosários que o céu tem. Ai, eu amei. Dois olhos negros. Eu amei. Dois olhos negros. Sem fazer mal a ninguém. Ai, eu amei. Dois olhos negros. Eu amei. Dois olhos negros. Sem fazer mal a ninguém. Dois olhos negros. Dois olhos negros. Seis olhos negros. Amém. 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 Amém.